Muitas pessoas têm dúvida com relação ao telhado, porque não sei na sua cidade, depois você me conta. Mas aqui no Rio de Janeiro chove horrores e a quantidade de problema que você vê no telhado não tá no gibi. Literalmente é do Zezé, peraí eu não falar outro negócio aqui. Mas eu vou estar falando pra vocês algumas informações básicas que você precisa saber pra estar pensando pro seu cliente e sentir segurança. Que na obra dele não vai ter problema nenhum com a cobertura, com o sistema de fechamento do telhadinho dele. Vamos lá? O que eu quero que você entenda? Telhado a gente tem alguns tipos. A gente tem os telhados inclinados que podem ser feitos com tesouras na grande maioria das vezes. Em alguns momentos você vai estar construindo com perfis, pode ser o perfil simples, pode ser o perfil duplo, pode ser o perfil caixa, tá? E outras vezes você pode estar fazendo com treliça. Agora já quando a gente tá trabalhando com um telhado plano, que são as nossas lajes impermeabilizadas, a grande maioria das vezes a gente vai estar trabalhando com treliças. Treliça, se você não sabe, é aquele negócio que tem uma peça reta em cima ou embaixo, e vários diagonais assim, ó, fazendo um zigue-zaguezinho. Essas são as nossas treliças. Elas, na grande maioria das vezes, você vai estar utilizando nas lajes planas. Em alguns momentos nas lajes planas também, vocês vão estar utilizando a seção do perfil, um perfil simples. Perfil igual a gente viu, né, das nossas paredes, você vai estar usando o perfil em pezinho, assim como vocês podem estar vendo. Então a gente bota o perfil em pezinho, ele pode ser simples assim, desse jeito. Ele pode ser duplo um de costas pro outro. Ele pode ser boxing, que a gente encaixa um dentro do outro. A gente tem diferentes soluções dos perfis que a gente pode estar utilizando pro nosso sistema de cobertura. Então o sistema de cobertura não é somente tesouras e treliças. Você pode estar utilizando perfis também. E o que que determina essa utilização dos perfis, né? O que que determina é exatamente o carregamento, a telha, o vento, a solução de contraventamento. O que que é contraventamento? São estruturas, são sistemas pra te ajudar a resistir a carga de vento. Além disso, você tem que ter alguns sistemas de travamento, como alguns bloqueadores, tá? Fitas de aço, chapas de aço, pedaços de perfil. São diferentes soluções que você usa pra reforçar o telhado. O telhado de steel frame, eu quero que você tenha ciência que ele é muito parecido com aquele telhado de madeira tradicional que a gente tá acostumado. Então, é simples. Muitas pessoas perguntam, mas e o telhado, Helena? A parede eu entendo, porque eu já vi o drywall. Cara, o telhado, também, é simples. Pensa, você já viu o drywall, entendeu? Agora, lembra daquele telhado de madeira que tem aqueles desenhos? A pessoa, sim. Steel frame, a gente faz algo parecido com aquilo. Então, fica fácil, né? Então, pra você ver como o sistema é simples. Ele é fácil, ele funciona, ele substitui. É até uma informação bacana que eu vou deixar pra vocês, que eu lembrei agora. Em alguns estados aqui do Brasil, não se pode mais construir telhado de madeira. Muitas pessoas estão tendo construído telhados com o sistema de aço, ou então algum outro sistema que não pegue fogo. E aí, o steel frame tá entrando forte, tá? Só fica uma dica de mercado pra você dar uma olhadinha. Grandes beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.